O remédios ficou completamente lotada de fiéis para acompanhar a tradicional Missa do Galo. O momento era de reverenciar o dono da festa, o Menino Jesus. A Missa do Galo é celebrada na véspera do Natal e deriva de uma lenda ancestral, segundo a qual, na meia-noite de 24 de dezembro, um galo teria cantado fortemente, anunciando a vinda de Jesus, o Filho de Deus. Então, hoje é dia da gente bendizer ao Senhor e reforçar em nós essa convicção de que Deus quis estabelecer com a humanidade um novo relacionamento, e que não está simplesmente através dos homens, mas Ele enviou o Seu próprio Filho para que Ele mesmo fosse aquele que nos conduzisse para o paraíso perdido pelo primeiro homem e pela primeira mulher. Por isso que uma das coisas que se diz de Jesus nesse período é de que Ele é o novo Adão, e Maria, a nova Eva. E foi marcada por cânticos natalinos, além de uma pequena procissão com a imagem do Menino Jesus dentro da Igreja Catedral, que foi conduzido até o presépio montado dentro da Igreja. A importância dessa noite de hoje é a gratidão de Deus, nos dar o Seu Filho único, né, por nós, Salvador. E essa felicidade de hoje é fazer iluminar realmente o Cristo em nós, que sejamos felizes por Ele. É a principal lembrança de Jesus, é um tempo de muita fé, de muita entrega, de muita busca de Deus. As pessoas passam o ano todo mais pensando em si, quando nesse tempo as pessoas se encontram mais, são mais irmãos, mas é importante lembrar que tudo isso por Ele, né, por Ele que é o Senhor, pelo nosso Salvador. A centenária lembrança da simbologia do nascimento de Cristo em Caxias representa uma mensagem de que Cristo vive em cada ser humano. Então o foco principal é a encarnação, o verbo de Deus que assumiu a nossa humanidade, obra de Deus, obra do Espírito Santo, né, mas a vontade também de Nossa Senhora, de Maria, aquela jovenzinha, que acolheu o projeto de Deus. Então todos nós estamos recriados aí, certamente, por esta celebração de hoje, e que isso é permanente na nossa fé. Hoje nós só damos a alegria de celebrar bem, mas isso é coisa do dia a dia da vida do cristão. Deus se fez homem e habitou entre nós.